Fala mais lindos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta pra mais um vídeo E hoje eu quero trazer a build de Necromantic, que pra mim é a definitiva e a melhor build Seja pra você farmar, fazer realtide, fazer eventos Ela é muito rápida ali, prática de você fazer, você consegue fazer tudo com ela, tá? Eu explonei todas as possíveis builds de Necromantic que estão meio que no meta ali E pra mim essa daqui é a melhor de todas E é a mais prática, não tem como, tá? Eu trouxe uma que você juntava e derrotava tudo com golpe e tal Mas elas eram um pouco lentas, assim, porque requeria vários passos Essa aqui, entretanto, não Porque essa daqui é basicamente, o foco dela usando a lança de ossos E ela é muito boa porque você pode sair correndo e derrotando os bichos Os bichos que vão ficando atrás de você, você vai atacando com lança de ossos se for necessária Então assim, é muito boa, muito prática O foco dela é basicamente nisso, a gente vai usar outras skills que é mais, meio que apoiar a lança de ossos Mas no geral, é utilizando essa skill aí que a gente vai fazer, beleza? Lembrando que essa build aqui não foi criada por mim, tá? É um build no meta que muitos estão fazendo aí Eu vou deixar o link de onde eu me inspirei pra fazer esta build aqui, tá? Vocês podem basicamente copiar aqui as minhas habilidades, tá? Mas o foco óbvio que vai ser nisso aqui, né? Na lança de ossos, que ela vai causar dano Então você vai maximizar isso aqui E você vai colocar este caminho aqui, tá? Que vai dar ali mais 5% de chances de acerto crítico É uma build que vai depender bastante de acerto crítico Eu não tenho muito, mas funciona mesmo, se a gente tem muito, tá? E, né, a gente vai focar em habilidades aí Que aumentem a nossa essência, porque a gente vai precisar de essência, tá? É bem importante É... isso aqui, né, voa de sangue É pra você escapar de eventuais problemas aí que tem a ter no jogo E o explodir cadavrezito é pra você ter um pouquinho de sustento Porque quando você explode, você ganha um pouco ali de mana, tá? Você vai precisar de mana muito Então aqui ó, você vai utilizar isso aqui E sempre que você consumir, vai gerar essência, tá? Então é bem importante aí você ter o explodir Que é pra, caso você precise de essência, tá? Você pode utilizar isso aqui pra dar dano aos inimigos próximos e distantes Tentáculos, que é justamente, né, pra você deixar os inimigos mais fracos ainda Tem um controlezinho de grupo, então ele ajuda bastante Esses efeitos de ossos aqui você vai colocar A ultimate é a tempestade de ossos Que também vai auxiliar em alguns momentos aí De sufoco, principalmente E essência calcificada, tá? Basicamente, esse daqui, a árvore de habilidade não tem muito mistério O livro dos mortos, tá? A gente vai sacrificar todos, né, novamente Deixa aqui o primeiro, que é pra você ter um pouco de acerto crítico O segundo pra aumentar dano a inimigos vulneráveis E o terceiro também é dano de acerto crítico aumentado Beleza? Tipo, eu acho que tem alguns que são interessantes de você seguir aqui É, um muito importante esse aqui, ó O ataque primário de lança de ossos vai tornar os inimigos vulneráveis E os estilhaços vão causar 125% de bônus a dano de inimigo vulnerável Quando você tacar isso aqui, ele vai perfurar o inimigo Vai deixar todos vulneráveis e vai causar muito dano Se você não matar na ida com a lança de ossos, na volta vai dar muito dano nos bichos Então, isso aqui é como se fosse a habilidade principal Você tem que ter esse aqui, tá? É bem importante Isso aqui você consegue fazendo dano, então não precisa se preocupar muito com itens, tá? Botas Botas, eu tenho essa única aqui que deixa um rastro que gela os inimigos E causa, né, 7% aí de dano adicional a inimigos com gelidez Isso aqui é muito boa porque ela te dá velocidade Quando você esquiva, você ganha mais velocidade ainda Como se fica rápido por alguns segundos Então, é bem interessante porque a necromanche não tem muita mobilidade, tá? Se você não tiver, né, a bota ali, o único que você pode substituir por esse aqui, ó Que acerto críticos vão te dar mais 8% de velocidade de movimento Já que essa build foca um pouco em dar dano crítico, acerto crítico Isso aqui vai ser bem interessante aí Então, você pode colocar caso você não tenha a bota, tá? Aqui eu coloco isso aqui, né, nas calças Você ganha armadura aumentada quando você causa qualquer dano Então, ele pode acumular bastante aí Eu chego a quase 7k de armadura aí É muito bom pra aumentar a sobrevivência do seu personagem Aqui, né, você ganha mais chance de acerto crítico quando você usa o tentáculos, né? Mais 10% aí de chance de acerto crítico Então, quando é aquele grupo de muitos inimigos e tal Você vai querer usar o tentáculos cadavélicos O peitoral Sempre que você usar tempestades de ossos, você vai ter uma barreira Então, isso aqui é outro pra sobrevivência, né? Junto com a névoa de sangue, o tempestade de ossos Quando você utilizar, você vai ficar com uma barreira Então, você fica meio que imortal e você sobrevive por muito mais tempo Então, é muito interessante E por último, nós temos aqui a cabeça, o elmo, né? Que ele cria ali ecos que vão explodindo e causando dano Quando você utiliza lanças de ossos É muito bom É um elmo bem importante de você ter aí Se você não tiver, você pode substituir por algo que dê barreira Que dê essência Até você pegar este elmo aqui, tá? Bem importante E, né? Amuletos aqui O anel, eu utilizo isso aqui, ó Acerto críticos com a habilidade de osso Aumenta a sua regeneração de essência Um ponto fraco dessa build é que sua essência pode acabar rápido Então, é bem interessante você ter coisas Que vão restaurar a sua essência, tá? E também tem a habilidade que a gente utiliza que ajuda muito E, consumir o cadervinho aí também Aumenta o dano da sua próxima habilidade principal Sempre que você explodir ou utilizar isso aqui O próximo dano da habilidade das lanças vai aumentar mais ainda E aqui, isso aqui tá totalmente errado Porque eu, sem querer, desmantelei o item que eu utilizava aqui É um item que ele dá taxa crítica, se eu não me engano Com base nessa essência calcificada aqui Ele, tipo, melhora essa essência calcificada Se você tiver um amuleto que dê coisas de essência calcificada Você utiliza Eu preciso achar outro porque eu deletei Que eu sou lerdão, mano E, basicamente, isso aqui O que você vai querer focar de atributos e status? Basicamente, eu sempre tento focar ali Dano de habilidade de osso, como tem aqui Tá? Inteligência, se você tiver Mas, é... Dano de habilidade principal é interessante Acerto crítico com habilidade de osso, né? Dano de acerto crítico Taxa crítica, se você conseguir Chances de acerto crítico, no caso É muito importante Dano contra os inimigos próximos, mais ou menos Eu gosto mais de dano contra inimigos A distâncias Aqui, nesse aqui, ele dá 2, no caso É bom porque Geralmente você vai estar distante Mas tem momentos que você vai estar perto Então, é meio 8 ou 80, assim Mas você pode querer pegar distância Dependendo se você tiver muito item Que dê dano ao inimigo distante E, né, lembrando aí Né, chance de acerto crítico É bom, né, pra caramba Você quer tentar ter o máximo De chance de acerto crítico que você tiver aqui Eu não tenho tanto ainda Eu tenho 32 e ainda Essa build é muito boa Ela explode muito, tá? Claro que aumenta um pouquinho isso aqui Por causa dos itens Quando você vai utilizar Tentáculos e tal, tá? Tá? Então, dano a inimigos vulneráveis Inclusive, também é importante Se você tiver aqui no... Nos seus itens, tá? E questão de árvores aqui De habilidade Eu acho que não dá pra gente ver o nome, né? Isso que eu fico bolado aqui Tá? Mas você vai colocar de grifo Eu coloco esse aqui, ó Que aumenta aí O bônus para os nódulos mágicos Eu acho interessante O segundo Você coloca esse aqui Que dá o enxerto ósseo É alguma coisa de osso Essa página aqui Eu não lembro o nome dela Né? Que quando você atinge inimigos Com habilidades de osso Né? Você ganha essência Você quer ter um pouco sempre de essência Porque ela pode acabar rápido, né? E sempre os nódulos aí Que dão dano com osso A habilidade de osso Aqui tem muita coisa Que vai aumentar dano De acerto crítico Com osso, né? A gente quer causar Muito acerto crítico Nessa árvore aqui Em questão Tá? Eu utilizo isso aqui Que é o grifo amplificar Que aumenta também o dano Ali dos nódulos mágicos Que vai aumentar o dano De habilidade de osso E eu recomendo você Colocar isso aqui Assim que você puder Que quando você Ganha Mata inimigos, né? Você ganha essência Ao matar, ó Quatro São Dois de essência Cada vez que você mata E você ainda ganha Um máximo de essência aí Tá? Então é bom Você colocar isso aqui Porque sempre que você Tá derrotando inimigos Você vai estar curando Um pouco aí A sua essência, tá? É bem importante E a segunda aba Que é essa daqui Que, né? Dá dano de acerto crítico Também, né? E o odor da morte E o nódulo lendário Dela aí Tá? Então você ganha mais dano Quando tem cadavresitos Por perto Essa aqui vai ser A terceira aba Que você vai colocar Nesta ordem aqui Se você quiser dar Um overview aqui, ó É basicamente Isso aqui Que eu coloquei Beleza? E meus queridos Basicamente Essa aí é a build Ela é muito boa Eu acho que não tem Melhor ainda Assim, eu testei A Severance nova lá Que o pessoal Tava testando A última que eu trouxe Ela é muito boa também Mas ela não é tão rápida Essa aqui você vai limpar Muito rápido Os negócios Você quer upar grifo Você quer pegar Por exemplo Essência rápida Nos Helltides Você quer fazer tudo isso Então quanto mais velocidade Melhor Até você atingir O level mais alto Então Excelente build Estou gostando muito dela Eu acho que não vai ter uma A não ser que tenha um update Melhor que essa Pra mim por enquanto Tá? E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau